Eu ainda não acredito, sabia? Não acredito que... Que a gente fez aquilo. Que a gente transou, Juliana. Ai, é o Jonatas. Ele voltou do Canadá. Tá aqui em casa. Ontem à noite, eu e o Jonatas a gente conversou. E eu decidi que depois do casamento, eu vou morar com ele no Canadá. Vocês sabem que isso é uma loucura, né? Lesbalfa, loucura é você estar apaixonada pela meia lesba, né? Eu também acharia isso há uns meses atrás. Então, você topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um medetão... Não, tá bom, tá bom. Eu topo qualquer coisa se vocês pararem de cantar. E aí, você topa? Ó, corajosa ela. Corajosa, é isso aí. Gostando de ver ele pro caramba. Volta aqui. Volta aqui. Você não acha que tá correndo demais com esse casamento, não? Eu acreditei nela. Eu queria acreditar, mas eu não posso. Depois do que eu vi. Gi, você nem tem certeza do que você viu realmente. Eu sei o que eu vi. Eu vi a Fernanda de sempre. Não acredita no amor e só quer saber se divertir. Bom, não vai me meter nesse assunto não, tá? Levanta que você tem que ir lá e resolver as coisas do casamento com a Verônica. E eu ainda tenho que ir lá pra despedida de solteiro do seu futuro marido. Olha só. É juízo, hein? Pode deixar. Levanta, vai se atrasar. Levanta. Ah. Periçosa. Só vou pegar minha bolsa. Tá. Não foge de mim, por favor. Que merda é essa, Fernanda? Eu... Foi o Daniel e a Diana. Eles me ajudaram. Claro que foi. Porque você jamais faria isso sozinha. Sai da minha casa. Calma, Gi. Sai da minha casa. Cala a boca. Eu não quero ouvir a sua voz. Sai. Me desculpa. Me desculpa pela cena que você viu com a Lucy. Só que... Só que o quê? Você não teve culpa? Parece ser ridícula, Fernanda. Chega, Juliana. Eu não tive culpa de porra nenhuma. Eu só abri aquela maldita porta pra aquela garota. E quando eu me dei conta, a Lucy tava em cima de mim, me agarrando e falava uma coisa sem sentido. Aí você deixou ela te beijar. Foi isso? Tá escrito otária na minha testa. Eu te conheço há quase 11 anos. E você não presta, Fernanda. Eu não sou mais aquela garota. Ah, você lutou da noite pro dia. Você me conhece há 11 anos e não sabe quando eu tô falando a verdade? Não. Eu não mudei da noite pro dia. Eu não mudei nem da merda do dia que você me beijou. Eu percebi que eu gostava de você. Você o quê? Eu gosto de você, Juliana. Acredita em mim. Por favor. Como é que eu vou precisar em você? Confia. Eu daria minha vida por você. Eu já atrás não sei. Eu percebi que eu estou com medo. Mentira nos seem queep �ivendoøre. É, eu já tento ter a câmera por mim. Então, depois... Eu passei, teenagers, 3 tunnels e com quem moriram contes. Se час 어� görevam agora ganhas. Eu gap reserva! Eu acho que ele好不好 por mim na outra pro Eu não acredito em nada disso. Mas devia. Juliana tá apaixonada pela Fernanda. E você tá sendo feito de otário. Você já sabe o endereço. A gente já sabe onde elas estão. A gente já sabe onde elas estão. A gente já sabe onde elas estão. Eu vou ligar pra minha mulher. Cara, pra quê? Ela tinha uma despedida de solteiro. Larga isso aí. Ela não tá atendendo. Nem vai atender, né? Deve estar muito ocupada. Ocupada com o quê? Ela foi pra casa pra descansar. Ah, que se foda. Aquela tá com a Fernanda. Você enxerga? Ela não gosta de você. O garoto que eu tô vendo aqui, ó. Tá todo esse lixão pra ela. E o que você tá falando? Eu tô falando... Que ela é a tia da Fernanda. Que você tá assombrando nessa história. Eu não acredito em nada disso. Ah, não acredito não. Oh, oh. Tá indo pra onde? Eu vou atrás da minha mulher. Ah, mas você não vai mesmo. Eu queria que ela não é só mulher. Já não é há muito tempo. Cara, é isso aí. Cara, deixa eu te ensinar. Ela não gosta de você. Você é um trouxa. Um trouxa, tá entendendo? Ela gosta de ser firmanda. Pega o desenho que eu pinte pra você. Ela é vinha, mulher. Tu tá lá? Daniel, para. Solta-me. Daniel, calma. Eu vou acabar com você e com as suas amiguinhas. Cara, sai daqui. Vai embora. Vai. Pelo menos, Daniel. Você tá fazendo isso. Merda, esse trouxa idiota. Para, Daniel. Para. Eu amo quando você fica me olhando quando eu tô dormindo. E o que você ama mais? Eu amo seus olhos. Eu amo as suas mãos. E a forma como você me toca. Eu amo seu sorriso sonolento de manhã. Sua voz rouca. Eu amo tudo em você. Eu podia ficar aqui horas falando. Eu tô ficando louca. Eu tô ficando louca com você, Juliana. Eu não consigo mais fugir. Eu sinto que você cresce cada um dia, até o segundo, mas... Eu sinto como se eu fosse explodir. De tanto te amar. E eu nunca amei ninguém como eu te amo. Juliana, você vai ficar comigo? Eu vou ficar com você pra sempre. Eu te amo. Eu te amo muito mais. Você tá esperando alguém? Não. Que estranho. Vamos ver quem é. Não, não. Deixa que eu vejo. Falta logo. Cadê a minha mulher? Só mulher, Jonatas. Sério, que eu vou te chamar o segurão. Jonatas, sai. Amor, Daniel, não para de te ligar. Juliana, não. Não é verdade. Vocês estão juntas, né? Jonatas, o que você tá fazendo aqui? Não era pra você dar... Me diz que isso tudo foi uma aventura. Me diz que isso tudo é mentira. Me diz. Solta ela, Jonatas. Vamos nos casarmos. Vamos, vamos ficar nadando. Jonatas, me solta. Eu amo a Fernanda. Vocês são magentas. Sai daqui, Jonatas. Você me chamou a segurança. Então a machona não consegue se defender sozinha, não? É? Precisa de segurança? E é com essa merda que você quer ficar? Cadê, seu babaco? Você me chamou de quê? De babaco. Repete isso, avagabou. Para! Vai embora daqui. Vai embora daqui, porra. Isso não vai ficar assim, não. Vou chamar a polícia. Vai embora, merda. Vou chamar a polícia. Eu sei que não é o momento, nem a hora para isso, mas... Eu, você, o Lu e o unicórnio. Você toca? Tá me dizendo em casamento. Tô pedindo permissão para entrar na sua vida. Permissão para ser esse tipo de uai? Eu tô pedindo a sua mão em casamento. Tô. Eu tô pedindo. Tchau, tchau. E aí galera, não fecha a janela agora, sou o Rodrigo Tardelli, eu sou o Felipe Câmara, e a gente tá aqui pra dizer pra vocês que a gente tem uma surpresa muito especial pra vocês, uma não, duas surpresas especiais pra vocês. Então a primeira surpresa é o episódio especial da Melhor Amiga da Noiva, a Melhor Amiga da Noiva, o casamento. Vocês podem assistir inclusive clicando aqui nesse link, tá? E é o seguinte, a gente gravou a Melhor Amiga da Noiva todo do nosso bolso, mas pra gente poder continuar, a gente precisa da ajuda de vocês, pra que a gente possa continuar, porque a gente ainda não tem apoiadores. Bom, vocês comprem esse episódio, que vocês vão estar ajudando a produzir Dark Paradise, que é uma das fanfix que vocês mais pedem pra gente fazer. Vai ter na Tiese, vai continuar com o Camera, mais coisas que vocês pedem, que vocês querem ver no nosso canal, mas por isso a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês ajudam com a gente no Catarse, no Vaquinha, a gente precisa de mais essa ajuda, porque Dark é uma série muito cara, que precisa de muita produção, e não é uma série que a gente vai fazer com o quarto, com a sala. É uma série que depende de várias locações, de vários figurinos. A gente vai fazer uma produção boa pra vocês, vocês curtam de verdade. Então é isso, com esse episódio vocês vão estar ajudando o Dark Paradise a chegar no nosso canal. E a gente tem uma surpresa agora, que é o teaser, que é um trailer, um mini trailer, da nossa nova websérie, até você me esquecer. E vocês ajudaram a patrocinar, a financiar com o Catarse que tá rolando aí. E é isso, espero que vocês gostem, que vocês continuem com a gente, curtindo a gente, seguindo a gente. E é isso, muito obrigado. Graças a vocês, galera. Obrigadão. E aí 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 Música